Oi gente querida, gente amiga, como é bom estar com vocês aqui em Celeste Maria Articete. Amo, amo quando nós estamos juntinhos trocando energias. Bem, e é aquilo como nós combinamos. Vocês mandam a pauta e a nossa produção corre atrás. Claro, fazendo direitinho como vocês ordenaram. Combinado? Muito obrigada. Obrigada de coração a todos vocês pelo carinho. Obrigada pelas notinhas maravilhosas que vocês colocam para a conferência Celeste Maria. Os telefonemas, os e-mails. E não esqueçam, hein? Eu vou sempre lá na nossa página e no nosso YouTube. Para ver tudo que vocês realmente querem voltar a ver, está lá. A sua disposição. Obrigada. Bem, vocês pediram que nós trouxéssemos novamente um oftalmologista maravilhoso, o doutor Luiz Roisman. Ele vai falar sobre regeneração macular. Vamos falar de coisas boas que estão acontecendo, tendo obras aí do nosso governo federal, do nosso querido presidente, que nós temos que falar, porque é um direito nosso em saber, para que nós possamos, pelo menos, respirar e dizer assim, alguma coisa está sendo feita por nós, por nós, os trabalhadores, o que suamos. O nosso amigo Fábio, jornalista Fábio Antônio, ele vai trazer também um convidado para conversar conosco. Música não pode faltar. Nós vamos ter aqui o grupo Aglomerou, Aglomerou, aglomerou. Esse grupo está fazendo um sucesso que vocês precisam ver. O Paulo Debetio vai estar conosco. O Fabrício Moreno também pinta no pedaço. E vamos lembrar de músicas maravilhosas, de cantores famosos que fizeram sucesso. E era inevitável, porque só tinham coisas boas. E nós vamos lembrar hoje do príncipe do samba, Roberto Silva. Lembra-se? Claro que vocês lembram do nosso Roberto Silva. Faleceu em 2012, ou seja, em 90 anos. Mas fazendo show, fazendo assim, coisas maravilhosas. Tudo isso para você e para a sua família que merece. Um minutinho, mas já voltamos. Música Música A gente lembrou para vocês. Pátio gostoso, programação gostosa, nós temos sempre aqui. Em Celeste Maria recebe, não é isso? Bem, hoje também conosco o oftalmologista doutor Luiz Rósio. Doutor Luiz, muito obrigado por atender o nosso pedido. E nós sabemos, quando falamos assim, nos olhos, nós falamos até com certo cuidado. E tem que ser, né doutor? Que é terrível. É problema. Quando nós temos problemas nos olhos, pelo amor de Deus. E pediram que eu fizesse esse pedido também ao senhor. Degeneração macular. Doutor, conta pra gente. Conta, doutor. Nos esclarece e diga como nós podemos lidar com isso. Boa noite, doutor. Obrigada por estar aqui conosco. Olá, Celeste Maria, tudo bem? O meu nome é Luiz Rósio, sou médico oftalmologista, especialista em retina. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre a degeneração macular relacionada à idade. Que a gente também chama de DMRI. Então, a DMRI é uma das principais causas de baixa divisão no idoso. Principalmente na Europa, mas no Brasil também. Afeta indivíduos com mais de 60 anos de idade. É muito incomum afetar pacientes com menos de 60 anos. Normalmente a doença acontece nos dois olhos e afeta a visão central. Então, isso atrapalha muito, principalmente na leitura. Então, que é uma atividade prioritária, principalmente no idoso. O campo periférico, a parte periférica da visão, não costuma ser afetada pela doença. Somente a visão central. Então, acontece a distorção da imagem. O foco da visão fica borrado. Isso atrapalha muito na leitura, no reconhecimento de rostos, dos familiares e tal. Então, é uma doença que tira muita qualidade de vida das pessoas. A gente passou por algumas revoluções na melhora do acompanhamento e do tratamento dessa doença nos últimos 15, 20 anos. Então, primeiro no diagnóstico. Então, hoje em dia a gente tem um exame chamado OCT, que é uma tomografia de coerência ótica da mácula, que é a parte central da retina. Que a gente consegue fazer tanto o diagnóstico desde as fases mais iniciais até o acompanhamento das fases mais tardias e o acompanhamento do tratamento, se porventura ele for necessário. A gente divide a degeneração macular em duas grandes etapas. Primeira etapa que a gente chama de DMR seca, quando só existem algumas pequenas alterações na retina, que a gente chama de drusa, ou alteração da cor da mácula, que a gente chama de alteração pigmentar da mácula ou da retina. E nessa fase não existe perda de visão. Então, é uma fase assintomática, que a gente muitas vezes diagnostica no exame de rotina. Quando o paciente vem trocar o óculos, quando o paciente vem fazer a cirurgia de catarata dele, tem um exame de retina realizado. E ela vai progredindo até fases mais avançadas, que podem causar atrofia da parte central da retina, atrofia da parte central da mácula, e podem causar uma alteração mais agressiva da mácula, que a gente chama de DMRI úmida. Então, a DMR seca, as fases iniciais, a gente não trata, a gente só acompanha. Se a gente percebe que tem uma progressão da doença e um olho está mais afetado que o outro, a gente pode começar a usar algumas medicações, a base de vitaminas, um complexo vitamínico, que tem como intenção diminuir o risco de progressão da doença no olho bom, no olho que está menos afetado. Quando essa doença vai para as fases mais avançadas de atrofia, aí a gente, infelizmente, no momento não tem o que fazer. Mas como 90% dos casos são de DMRI seca ou de DMRI atrófica, todo mundo está buscando novos tratamentos e terapias para a gente tentar postergar a progressão da doença, bem como tratar os que já estão com atrofia. E aí, um grupo menor de pacientes desenvolve um outro tipo de forma avançada, que foi o que eu falei, a DMRI úmida, ou o que a gente chama também de exudativa. Nessa fase acontece edema na retina, edema na mácula, hemorragias na mácula, e a baixa divisão é muito mais súbita e muito mais agressiva. Então, é aquele tipo de pessoa que está enxergando bem, mais ou menos, num dia e no dia seguinte acorda se enxergar direito. Então, é uma forma muito mais agressiva. E, nesse caso, a gente tem o tratamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o tratamento é feito com algumas injeções dentro do olho, que a gente chama de injeção intravitrea. O nome é horrível, né, injeção no olho, mas a gente usa anestésico. Então, apesar do terror que o nome do procedimento causa, normalmente é um procedimento bem indolor, bem facilmente aceitado pelo paciente. Não é nada, não precisa de anestesia geral, nem nada, é uma anestesia de colírio no olho, e o procedimento dura alguns segundos. O risco é muito pequeno, mas o benefício é muito alto. Então, há 15, 20 anos atrás, antes do surgimento das injeções, esse paciente que desenvolvia essa DMR úmida, ele estava praticamente fadado à cegueira, porque não tinha um tratamento bom. O tratamento que era feito era um tratamento a laser, que tinha muita sequela visual. Então, hoje em dia, com as injeções, a gente tem três medicações no mercado, existe uma quarta medicação para ser liberada, provavelmente no final desse ano ou no início do ano que vem. A gente consegue estabilizar o quadro. Muitas vezes consegue melhorar a visão, mas na maioria das vezes a gente consegue apenas estabilizar a visão. Não consegue nem que melhore, mas também não evita a piora e evita muitas vezes a cegueira. Apesar disso, essa injeção dura um mês no olho. Então, é comum a gente precisar fazer várias aplicações repetidas. A gente faz uma por mês, mas não é incomum a gente encontrar pacientes que já fizeram 20, 30, 40, 50 injeções. Então, quanto mais tempo a gente segue o paciente, e dependendo da resposta que ele tem a medicação, uma quantidade muito grande de injeções podem ser necessárias para controlar, para deixar estável a retina dele, evitar assim a perda visual. Então, apesar de não ser algo que muitas vezes melhora a visão, e é um pouco frustrante para alguns pacientes com uma doença mais avançada, não ter recuperação da visão, pelo menos a gente consegue estabilizar. Isso, em comparação com 15, 20 anos atrás, quando não tinha o que fazer, ou quando o paciente estava praticamente fadado à cegueira, é um resultado muito bom, muito relevante. Então, eu acho que a gente está com umas boas novidades e grandes avanços no tratamento. Como você vê, é uma doença que acontece nos dois olhos e pode ser assimétrica. Então, a dica que eu dou para todas as pessoas, na verdade, todas as pessoas acima de 40 anos, já deveriam fazer um exame de fundo de olho, porque no exame do fundo de olho, a gente não vê só a DMRI, a gente vê uma série de doenças, e doenças prevalentes, doenças comuns, como glaucoma, como diabetes, muitas vezes o paciente que já sabe que tem diabetes, ou às vezes o paciente que nem sabe que tem diabetes, a gente consegue fazer o diagnóstico pelo fundo do olho. Mas também a degeneração macular depois dos 60 anos. Então, a dica que eu dou é, faça exame de fundo de olho com o seu oftalmologista. Se for especialista em retina, melhor ainda, que ele vai ter uma experiência maior nas doenças da retina e do fundo de olho. Então, a detecção precoce é talvez o fator mais importante para a gente conseguir preservar a visão das pessoas e dos nossos pacientes. Tá ok? Então, eu fico à disposição. A gente tem um e-mail, perdão, um site, www.clinicarroisman.com.br. Roisman se escreve R-O-I-S-M-A-N. Temos página no Facebook e no LinkedIn. Enfim, vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas ou as dúvidas que surgirem depois dessa minha pequena e curta apresentação. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Luiz. Um beijo no seu coração. Obrigada. Venha nos trazer mais novidades sobre a vista. porque nós temos que ter cuidado. As pessoas só procuram, às vezes, um oftalmologista quando está ruim, gente, e não é por aí, né, doutor? Então, venha sempre nos trazer novidades. Tá bom? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Leve-me mais uma vez. Agora, não saibam aí, não. Um minutinho que nós já vamos para o próximo. A nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos.